A profilaxia é entendida como o meio ideal de compliance para os doentes manterem os seus níveis de fator em circulação, que são necessários para manter uma vida normal. Por isso, a profilaxia, o paradigma da profilaxia, ela tem de ser um paradigma para todos, não só para as crianças, mas também para os adultos, porque os adultos continuam a sofrer hemorragias, continuam a necessitar de um tratamento que seja eficaz e permanente em circulação no seu sistema para conseguir manter uma qualidade de vida razoável e aceitável. Portanto, é uma óbvia necessidade, é um imperativo a profilaxia ser disponibilizada para todos. Nem seria de outra maneira viável falarmos de um Estado que se preocupa com os seus doentes e um Estado avançado em termos civilacionais, se não pensássemos desta maneira. Amém. 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 Amém.